Olá, terminam amanhã as inscrições do processo seletivo para o programa de residência multiprofissional em saúde da Univasf. São 15 vagas e podem participar profissionais das áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia e psicologia. Para mais informações e também se inscrever, acesse o sistemas.univasf.edu.br barra concurso. As aulas do semestre 2019.2 já retornam na próxima segunda-feira. Lembrando também que o calendário acadêmico de 2020 já foi publicado. As aulas do primeiro semestre do ano começam no dia 2 de março. Confira todas as datas no portais.univasf.edu.br barra estudante. Neste mesmo endereço, só que na aba Diplomas, já está disponível o novo lote de diplomas de pós-graduação. Dessa vez foram liberados 68 certificados dos cursos de mestrado e 160 das especializações. Mais detalhes na página notícias do portais.univasf.edu.br. A campanha Perdão da Biblioteca foi prorrogada até o dia 18 de janeiro. Se você perdeu prazo, aproveite. Só para lembrar, cada livro em atraso deve ser devolvido com 1 kg de alimento não perecível. As doações vão ser destinadas a instituições sociais aqui da região. Até mais e um feliz 2020! Música Música